Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos viajar ao Monstro Sem Nome, Johan Libert, Monster, Enigma 99, ele voltou galera, que bom cara, é, o Enigma voltou, 6 minutos e 40 de música, que maravilha, então galera, espero que gostem, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, o link do vídeo original está na descrição, vão lá para apoiar o canal dele, então, espero que gostem, bora ver, 1, 2, 3 e play! Depois de um experimento foragerado, sem identidade, sentimentos e amor, esse monstro está dentro de mim, apenas dor, é o que esse mundo oferece, não mudou, nós somos as únicas pessoas no mundo, Eu já morri várias vezes, mas essa foi a primeira, encontrados desacordados em plena fronteira, levado para um orfanato, 511 Kiedemheim, só preciso do ódio entre as pessoas e nada mais, tudo que eu fiz, vou jogar apenas um pouco de óleo no fogo, isso vai ruir, todos se matem enquanto eu fico no topo, Vocês sabem que, não me transformaram, eu já cheguei aqui um monstro, que isso tudo queime, que isso tudo queime, que isso tudo queime, separados, mas ainda estamos juntos, é uma noite o mesmo monstro vem nos separar, uma chacina em uma fração de segundo, não resta outra saída, não sei me matar, então atire em mim, Pra que não tenha resgate, me mate, me mate, me mate, me mate, me mate Um último suspiro de vida, porque você teve que me salvar, esse não era o seu desejo, então os matei, você salvou o monstro e agora eu voltei, você se lembra de mim, doutor, eu ainda sou o mesmo menino que um dia salvou, vou matá-lo na sua frente, com seu medo brincando, olhe pra mim, o monstro aqui dentro cresceu tanto, profecias vão revelar, Um demônio é quem nos chama, o garoto de quinta chega, e livros ruindo em chão, pode tentar me investigar, mas não mentir pra si mesmo, você sabia o que estava fazendo, sua culpa cada vez aparecendo, após os oito anos devo buscar minha irmã, vou dominar toda a economia alemã, Eu represento o mal que a sociedade consome, mas tudo muda após eu ler um monstro sem nome, quando pensei que o abismo tinha olhado de volta pra mim, foi quando eu percebi, que ele estava a me consumir, minhas memórias voltando, meu objetivo mudando, E, ele está prestes a explodir, meu objetivo mudando, ele está prestes a explodir, Dá face mais dela, se esconde o rosto, 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 rosto na mesma hora, Ele vai te pegar, corra do rosto, 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 pior, nada que possa fazer, só coragem e sol, O meu que é dentro de mim é o que me constrói Eu sou um monstro sem nome O tema vai dar a sua vida Só pra no fim me matar Então por que não consegue atirar Veja cada livro queimar Sinta a atmosfera de morte pelo ar Enxergue o inferno pelo meu olhar Pois só com ele eu posso te manipular Eu devo me vingar Preciso saber qual foi a história que eu vivi No momento em que a vida ouvi Eu descobri pra onde eu devo ir A manzão das olhos vermelhas Meu passado é o que me chama Enfim eu te achei mais Que tudo isso seja engolido pela chama Teve um motivo pra você nascer Todo o universo é composto em morte Não importa se sempre viver ou morrer Afinal o nome não é o que importe Conseguirá me matar Como naquele dia Como naquele dia Eu ainda consigo me lembrar Você é eu E eu sou você Então tenter impedir o que eu vou fazer Eu vou me destruir Junto de uma cidade inteira Eita Assim como me pedi Só existe erro uma maneira Esse é o único jeito Eita Sua incêndio perfeita A linha da minha vida é corte A única coisa que torna todos os humanos iguais É a morte Eita Tiraram Na face mais bela E se esconde O 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 a história louca acabou que isso galera a história é essa velho história é essa história doida mas ficou maravilhoso aí a música curti muito aí começou calma aí como ele virou moço sem nome aí aí instrumental subiu ir ao guitarra bateria sei lá o que sei lá o que aí começou a vim as padeiras ficou muito show muito a volta a volta dele foi maravilhosa o retorno da lenda cara muito bom muito bom mesmo bom galera espero que tenham gostado não se esqueça de se inscrever no canal deixa o like compartilhar muito obrigado por assistir até aqui espero vocês no próximo vídeo tchau E aí